Fala meu querido, fala minha querida, Flávio BF9 aqui, falando com você, né? E aqui você está na minha página de consultoria individual. Flávio, o que que é isso? Vejam bem, como eu tenho muitas pessoas que procuram, né? Me procuram pelo YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Queremos saber como que funciona esse mercado de fabricação de camisetas, uniformes esportivos, como que funcionam nossos cursos, como que eu dou minhas mentorias, como que eu dou consultoria, né? Eu acabo meio que deixando muitas pessoas sem atenção, porque eu não consigo dar tanta atenção assim para com as pessoas, né? Às vezes eu ficava falando uma hora, duas horas com a pessoa para tentar explicar para ela como que funciona esse negócio, né? E aí eu deixava de fazer algumas coisas dentro da minha empresa, né? Eu atrasava entrega, deixava de fazer reunião com a minha equipe, deixava de dar suporte para o meu time, deixava de... Enfim, uma série de coisas aconteciam, né? Eu deixava de fazer dentro da minha empresa para poder ajudar as pessoas, né? Então eu criei essa página aqui, onde você vai poder escolher o melhor dia para você, tá? Para a gente trocar uma ideia, tá? Essa consultoria, ela é individual. A gente se reúne pelo aplicativo Zoom, tá? E aí eu converso com você, você conversa comigo, e aí eu te ajudo a tirar todas as dúvidas que você tem sobre esse mercado. Bom, eu estou nesse mercado já tem quase 10 anos, né? Então, o que as pessoas procuram falar comigo, né? Dentro dessas reuniões de consultoria individual, né? Eu ajudo elas a entender como que ela cria a parte de criatividade, né? Porque não adianta você só pensar em vender, você tem que criar para poder vender. A parte de fabricação, como é que funciona a parte de fabricação, qual que é o tecido, qual que é a máquina, qual que é a tinta, qual que é o papel, qual que é o lugar, tudo relacionado à parte de fabricação, né? A gente já passou por criação, fabricação. A parte de vendas também, como é que funciona esse mercado, para quem eu vendo, com quem eu vendo, como que eu vendo, né? Como saber, como negociar, né? E aí também tem a parte de venda física, né? Que é esse que eu acabei de falar. Vendas online também, utilizando estratégias de marketing digital, né? Que eu aplico todos os dias, todos os dias eu aplico. E eu, além de aplicar, eu também crio novas estratégias, né? Para a gente poder vender todo dia, né? Utilizando anúncios online nesse caso, né? Então, assim, essa consultoria individual que eu estou apresentando para você aqui, ela te dá toda uma abertura, né? Para você entender como é que funciona esse mercado, se esse mercado é para você, por onde você tem que começar, o que você tem que melhorar, o que você tem que ajustar, e onde você deve agir, né? E aí, qual que é o benefício desse tipo de consultoria individual que as próprias pessoas me falam, né? Por exemplo, você vai ter economia. Por quê? Como assim economia, Flávio? Porque você não vai gastar dinheiro à toa. Eu vou te orientar certinho o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer e quando você tem que fazer, certo? Você não precisa ficar viajando para vir aqui me conhecer, porque a gente vai se reunir online, né? Então, é mais uma economia que você tem, tá? Você não vai fazer investimento de maneira errada, né? Eu vou te orientar para que você comece da maneira mais assertiva possível. Porque o que eu costumo falar para as pessoas, né? Se tem um cara que errou pra caramba, tomou prejuízo, fez coisa errada nessa vida de surfação esportiva, foi eu. Então, eu aprendi muito com meus erros, né? Tanto é que hoje eu já consigo ajudar centenas de alunos aí que a gente tem nos meus cursos, tá bom? Tá? Então, o que que acontece? Como é que você pode adquirir essa consultoria individual? Aqui embaixo, eu vou até pegar uma colinha minha aqui, tá? Porque eu estou olhando para essa página aqui que você está agora. Aqui embaixo vai estar escrito assim, vai ter uma agenda, tá? E nessa agenda, por enquanto, eu só tenho esse mês disponível. O mês que vem já está fechado, tá? Eu tenho os horários, por enquanto aqui, que eu estou vendo a agenda. Terça-feira e sexta-feira, né? Ou você pode escolher. Quando você clicar num botãozinho, tem um botão azul e um botãozinho... Tem um calendário e, por exemplo, tem um calendário com um número azul e um azul mais clarinho. O azul é o que já está selecionado para você, mas só que você pode escolher outras datas também, que são os azuis mais clarinhos. Quando você clica no azul, na data que você quer, do outro lado, se você estiver vendo esse vídeo em um computador, mas se for no celular, vai aparecer assim para você. Só verificar aqui. Vai aparecer embaixo. Quando você escolher a data que você quer conversar comigo, vai habilitar para você os horários. Então, eu tenho horário das nove às dez e meia, às terça-feiras, e horário das quinze e trinta às dezessete horas, na sexta-feira, tá? Então, você vai escolher qual é o melhor dia para você e qual é o melhor horário, tá bom? E vamos falar de valor também, tá? Embaixo tem um botão verde escrito assim, ó, agendar o horário. Você vai clicar aqui, vai escolher o agendamento e vai fazer e vai clicar agendar horário. Quando você agendar esse horário, o que vai acontecer? Você vai ser direcionado para uma página de pagamento, que é da Hotmart. Lá, está o valor lá, como que é o preço mesmo? Isso dá para você parcelar em trinta e sete reais ou trezentos e cinquenta reais à vista. A gente vai começar a falar, a gente vai conversar durante uma hora, uma hora e meia. Às vezes, ultrapassa um pouquinho, não tem problema, né? E aí, você vai fazer esse investimento, tá? Porque quando você faz esse investimento, você se compromete a conversar comigo, certo? Só que eu também tenho que me comprometer a falar com você, ok? Então, eu vou conseguir te dar toda a minha atenção, porque como são horários já reservados por mim, eu vou parar, sentar, vou conversar com você, vou te ouvir e vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, porque você já firmou um compromisso, você já pagou por isso, então eu tenho a obrigação de te atender, tá bom? Flávio, e se eu quiser, de repente, depois participar de algum curso seu? Esse valor, esse valor que você está pagando, ele volta em forma de desconto se você for adquirir algum curso meu, tá? Se você for participar da minha mentoria, se você for participar do meu curso avançado, se você for participar da BFNIPER, que é o de anúncios online, não importa. Depois, esse custo, esse valor, ele é devolvido em forma de desconto quando você for comprar qualquer curso aí que eu tenho disponível, tá bom? Então, assim, ó, se fez sentido pra você, se você achar que eu consigo te ajudar de alguma forma, né? Talvez eu consiga, né? Porque tem alguns alunos aí que a gente está conseguindo me ajudar, clica nessa abaixo, clica nesse botão agendar o horário, faz o pagamento, automaticamente você vai ser direcionado pra uma página, tá? Que é essa página aqui, ó, vou compartilhar com você. Compartilhar com você aqui. Ó, aqui é o agendamento que eu também te falei pra você, você vai escolher aqui as datas que estão disponíveis, ó, dia 16, ou dia 19, ou dia 23, ou dia 26, tá? Esse ano são as últimas vagas que eu tenho, tá bom? Aí você vai vir aqui, ó, vai escolher o agendamento aqui, ó, tá vendo? Um dos dois, vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu telefone, que é bom colocar o seu telefone, porque aí a menina que trabalha comigo já entra em contato com você, tá bom? E aí a gente já, aí vai ter um botãozinho aqui, ó, que não está aparecendo agora, mas já vai aparecer pra você, pra você confirmar o agendamento, tá bom? Você confirmando o agendamento, você vem aqui e faz o pagamento desse agendamento, tá bom? Você vai vir aqui pra tela da Hotmart, ó, vai abrir um pop-up aqui pra você, vai abrir uma outra tela, você vem aqui, coloca os seus dados de cartão, ou faz um pix, tudo certo. Aí depois, quando você fez o pagamento, você vai ser direcionado pra cá, aí você vai receber um login, uma senha, você vai clicar aqui, aí você vai entrar no sistema, vai cair aqui dentro, tá? Vai clicar aqui nesse curso aqui, e aqui eu já estou explicando pra você, e aí o link da nossa reunião, aí você assiste esse vídeo aqui, que você vai entender. O link da nossa reunião vai estar aqui embaixo, aqui, ó. A gente usou o aplicativo Zoom, mas aqui eu explico tudo pra você direitinho, como é que funciona nessa aula, depois que você comprar, tá bom? Por isso que é bom você colocar o celular, na hora do agendamento, e na hora da compra, que a Daniela já vai entrar com você, né? E deixar tudo preparado pra gente chegar, sentar o palco, e aí eu consegui te ajudar em tudo que for necessário aí, tirar suas dúvidas, falar o que você tem que fazer, o que você pode fazer, pra onde você tem que virar, pra onde você tem que virar, enfim, vou contribuir com você durante uma hora, uma hora e quarenta, aí duas horas focadas, não tem problema, né? O que importa pra mim é conseguir te ajudar a esclarecer suas ideias, tá bom? E aí, você vai ter essa grana devolvida se você participar de algum curso, alguma mentoria, tá bom? Mas, quando você compra essa consultoria individual, automaticamente eu tenho que me comprometer com você. eu não vou ficar, por exemplo, às vezes as pessoas me chamam lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, como é que funciona isso? Eu não consigo dar atenção pra todo mundo, né? Então, eu tenho que dar atenção pra quem se compromete comigo. Como é que você se compromete comigo? Comprando, comprando meu conhecimento, comprando a minha hora, comprando a minha consultoria, minha mentoria, meus cursos, aí eu tenho que me comprometer com você também, tá bom? Tamo junto, tomara que dê certo aí, e a gente se vê aí em um dos horários que você vai escolher e nas horas também. Valeu. Tchau. Tchau.